Então agora o Cristóvão tem o André e o Danilo? Não, tem o Luciano, tem várias opções, tem o Malone também, eu acho que a gente procura resolver esse treinamento aí pra que no jogo dá certo, eu acho que tem vários jogadores, tem o Guilherme também que já joga ali também, aí isso aí quem vai decidir é ele, mas com certeza a gente vai estar ali pra ajudar, se ele optar por mim na frente eu vou estar à disposição. Agora, eu queria falar um pouquinho sobre a sua renovação de contrato, você já disse que quer ficar mais um ano pelo menos, gostaria pelo menos, alguém já te chamou pra uma conversa, em que pé que tá, você tá esperando, porque você acabou entrando, fez gol, é um jogador importante aqui. Não, tô tranquilo, tô tranquilo, vou fazer meu trabalho, tenho contrato até o final do ano, todo clube que eu passei eu sempre cumpri meus contratos, nunca saí antes, eu acho que isso é uma coisa bacana, e vamos ver, vamos ver o que vai acontecer, que não depende só de mim também, depende da diretoria, depende do treinador, então tem muitas coisas pra acontecer ainda, mas lógico, a partir de agora eu já começo também, já pensar pro ano que vem, né, eu acho que o futebol é assim, eu quero jogar mais ainda, se não for aqui vai ser em outro lugar. Danilo, os dois últimos jogos em casa acabaram com vaias do torcedor, né, principalmente direcionados ao Cristóvão Borges, vocês acham justas essas manifestações dos torcedores pela campanha do Cristóvão, uma posição que o Corinthians tá na tabela, qual é a tua opinião sobre isso? Então, é complicado a gente falar, porque eu já tô aqui já vai fazer sete anos, eu acho que o torcedor do Corinthians é um ponto muito forte que a gente tem fora de campo, que acaba influenciando muito dentro de campo, eu acho que o torcedor, sempre foi assim, se o time não tá bem, não tá num momento ruim, vai é no final do jogo, eu acho que vai lá durante o jogo, tira a concentração de quem tá jogando, jogadores novos também, que chegou aí, que não sabe, então, mas eu acho que o torcedor tem que vir com a gente, tem que apoiar o treinador, os jogadores que tão aqui, porque o torcedor que vai nos ajudar, eu acho que o torcedor faz com o time que joga bem, que vira jogos, quantos jogos a gente tava perdendo, o torcedor ajudou, a gente virou. Então, a gente já conversou entre nós, jogadores, aqui também, que a gente tem que falar, que o torcedor tem que vir pro nosso lado, que a gente vai ficar mais forte ainda, acho que o Campeonato Brasileiro é assim, agora nós jogamos dois jogos em casa, um clássico difícil, era o jogo da vida deles, e esse jogo agora, não tem jogo fácil, então, eu acho que o torcedor tem que nos ajudar. Mas, as críticas ao Cristóvão, o Cristóvão tem uma derrota em sete jogos, né, levou o Corinthians pra vista e liderança do campeonato, tá dois pontos do líder, é justa essa pressão pra cima dele? Eu acho que não, lá, tava quatro jogos, quatro vitórias seguidas, aí um empate com o clássico, e o torcedor vai. Ah, porque tirou um jogador, deixou o outro, isso não existe, mas se ele tira e o time ganha, ele ia ser aplaudido. Infelizmente, no futebol, às vezes, isso acontece, e a gente tem que trabalhar, a gente tem que trabalhar, nós estamos junto com o Cristóvão, é um cara, muita gente boa, tá ajudando todo mundo, e nós também temos que ajudar ele, por isso que o nosso grupo fica forte. Então, o torcedor tem que entender que tem jogo, que é a opção dele, a opção dele a gente tem que respeitar. E o futebol, as coisas acontecem muito rápido, então, quanto mais apoio e mais apoio e ajudar ele, pra gente vai ser melhor. Danilo, nesse tempo do Corinthians, você já jogou de centroavante, já jogou de meia, aberto pelo lado, às vezes mais centralizado. Hoje, você se sente à vontade, mas aonde? Como centroavante, como referência? Mas como centroavante, ou como meia mais aberto ali pelo lado esquerdo? Não, eu sou meia, né, sou meia atacante, jogo pelo lado e por dentro, né, e esse homem, esse vem, não como centroavante fixo, igual o André, que é estilo, cada um tem um estilo, mas eu jogo ali também, mas como movimentação, vindo compor o meio de campo, vindo armar as jogadas também, não parado ali entre os zagueiros, um pivô assim, né. Então, são opções, são características, né, mas eu, a minha posição é por dentro, na meia, ou pelo lado, ou pelo outro, aberto. Esses dois jogos aí, pelo embalo que a equipe vinha ganhando fora de dentro e fora de casa, todo mundo esperou o resultado, né, esperou que a gente ia ganhar fácil, e futebol não é assim, não, futebol não é assim, nós sabíamos que ia ser jogo difícil, é, porque o Campeonato Brasileiro vai ser sim, as equipes vão oscilar, quem acha que vai ganhar fácil vai acabar perdendo, então, mas mesmo assim, nesses dois jogos, a gente não perdeu, né, mesmo saindo atrás, a gente buscou empate, e foi até o final, acho que esse é o espírito que a gente tem que ter, e ter os pés no chão, porque o Campeonato Brasileiro é muito difícil. E agora, Danilo, são dois jogos fora de casa, muda a maneira que se encara esses dois jogos fora, tem que ganhar fora também? Não, pra ser campeão tem que ganhar, acho que o nosso pensamento é de chegar brigando lá em cima, lógico que define nas últimas dez rodadas, mas quanto mais perto a gente estiver ali, não se distanciar, e saber que lá vai ser jogo difícil, a gente tem que, do mesmo jeito que a gente ganhou fora alguns jogos, a gente vai ter que ganhar lá, temos um jeito de jogar, e na minha opinião, tem que jogar da mesma forma dentro e fora de casa. Você falou aí que você ainda quer jogar, que se não for aqui vai ser em outro lugar, você já está há quase sete anos aqui, de fato é muita coisa, você já está com 37, você já fez 37, né? Fiz agora em junho. E é isso que eu queria te perguntar, porque muita gente fala, ah, mas com 37, Danilo já está na fase final, 37 atrapalha muito o jogador, na prática, a idade avançada, entre aspas, te atrapalha? O que você sente de diferença do Danilo de hoje para o Danilo de antes? Na prática, o que representa para você jogar aos 37 anos? Algum tipo de limitação você sente ou não? Não, não, eu acho que isso aí depende de cada um, né? Eu acho que é fundamental, tem jogador que vai chegar com 33 e não consegue jogar mais, né? Acho que é de cada um, e quem sabe isso sou eu, né? Dentro de campo, nos treinamentos aqui, sou um cara que treino muito, não só no campo, mas lá na academia também, me cuido, porque o futebol hoje em dia está muito dinâmico, mas eu me vejo hoje em condições de jogar em alto nível ainda, e eu vou continuar, vou continuar até o momento que eu chegar, que eu não for para o treinamento, não der com onde treinar, e estar sofrendo, aí é o momento de parar, a não ser assim, vamos seguindo. Danilo, você é um dos jogadores mais experientes do Corinthians, e no sábado o Léo Príncipe fez a primeira partida como profissional. Você chegou a bater um papo com ele depois do jogo? O que vocês falaram? Ele, na minha opinião, foi muito bem nesse jogo. Vocês gostaram da atuação dele? Conversaram com ele depois? Muito bem, antes dos jogos, a gente só falou para ele, faz o que você faz no treino. Você jogou aí, no Paulista, e o que você faz no treino, acho que não tem segredo, é não inventar e depois do jogo dar os parabéns. Foi muito bem no jogo. E ainda em cima disso, o Corinthians teve dificuldade de trazer contratações nesse meio do ano, um mercado bastante inflacionado, você acha que talvez algumas soluções para o próprio elenco possam estar na base? Você que vira e mexe, treina com os jogadores da base, você acha que tem alguns jogadores que podem ser aproveitados e ajudar o Corinthians na sequência do Brasileirão? Eu concordo, acho que sempre tem que ter quatro, cinco jogadores da base juntos. Acho que isso aí já vai incorporando, já vê como é, daqui a pouco é porque é novo, não. Já vai pegando experiência, o futebol é assim, na mesma hora aparece um jogador aí da base, de qualidade. O exemplo disso aí foi o Malco, o Malco foi um treino que ele fez, ele já subiu, já jogou, quando viu estava jogando. E estava aqui o jogador, acho que tem que olhar para a base sim, na minha opinião tem que ter sempre quatro, cinco jogadores da base andando junto com a gente direto. Porque a experiência aí eles vão acabar pegando e daqui a pouco aparece um jogador que ninguém sabia que era da base. Danilo, você falou que, aqui no fundo, você falou que ainda quer jogar mais um ano pelo menos. Queria saber se você, nos seus planos, você quer encerrar a carreira no Corinthians? Você quer de repente voltar ao Goiás para jogar uma temporada ainda, por você ter começado lá? Não, lógico, o meu pensamento hoje é aqui, né? Mas eu vivo hoje, é difícil a gente prever isso aí, né? Lógico, o Goiás foi onde eu comecei, tem um carinho muito grande também, respeito todos os clubes que eu joguei. Mas eu vou seguir trabalhando, então é difícil, eu não sou muito de prever lá na frente não, porque eu não sei o que vai acontecer, o importante é estar pensando no hoje mesmo. Danilo, você já viveu uma situação parecida com a que o Marloni vive hoje aqui no Corinthians? de estar num clube e tentar o seu espaço, mas ele não aparece, você não consegue jogar um minuto sequer. Você chega a conversar com ele, você teria um conselho para passar para ele pela sua experiência? Espera a sua chance ou é melhor você procurar um clube onde você possa ter mais espaço? Tem vários interessados nele. Como é que você vê a situação tão difícil que ele está passando aqui hoje? Então, é difícil, cara, porque é um grande jogador, um grande menino, que treina, qualidade muito grande. Ele é um jogador que, na minha opinião, tem que ficar, ele vai nos ajudar bastante, vai precisar de todo mundo. Campeonato Brasileiro é assim, só que é de cada um, né, opinião, tem uns que aguentam, que esperam oportunidade e outros que não, né. Então, é difícil a gente falar, mas na minha opinião, ele tem que ficar e tem que nos ajudar, que é um grande jogador. Hoje eu vou pensar no nosso grupo, que é isso que vai nos dar os resultados e as vitórias. Vamos pensar no nosso aqui.